Olá, eu sou a Beatriz, estudante de jornalismo, e hoje eu vou falar sobre o SOS Futuro, o projeto que teve início no segundo semestre de 2020, no intuito de aproximar e auxiliar os estudantes que já estão no ensino superior daqueles que querem ingressar na faculdade. Então, o projeto foi criado para apoiá-los, tentando sanar todas as suas dúvidas, já que sabemos que é um momento muito decisivo e confuso para a maioria dos jovens. Oi, eu sou a Júlia, do curso de jornalismo, e eu estou aqui para falar um pouquinho do objetivo do nosso projeto. Todo mundo sabe que durante o ensino médio, todos os alunos carregam uma incerteza de qual profissão escolher. Nós, do projeto, queremos tornar esse processo um pouco mais tranquilo. Contamos com ajuda desde que curso escolher até qual faculdade ingressar. O nosso propósito é fazer com que o seu ingresso na universidade seja bem mais tranquilo e seguro. Oi, eu sou a professora Carolina Pedrosa, sou professora dos cursos de comunicação na São Judas e professora TEI na Unidade Paulista. Eu oriento o projeto SOS Futuro, vou falar sobre a metodologia. Quando a gente iniciou o projeto, no segundo semestre do ano passado, a gente fez uma pesquisa com alguns alunos de ensino médio, principalmente aqui em São Paulo, e mapeou quais eram os interesses deles em relação ao vestibular, tanto de assuntos que eles queriam saber, quanto de quais eram as melhores formas de comunicar tais assuntos, assim como as melhores mídias. E aí nós chegamos à conclusão de que a melhor forma de comunicar com esse público seria através de vídeos curtos ou imagens com pouco texto ou quantidade moderada de texto, e que a mídia que eles mais usam é o Instagram. Portanto, essa é a mídia que nós estamos usando até hoje. Estamos pensando também, para esse semestre, em trabalhar com algumas lives, que nós estamos chamando de roda de conversa. Nós temos mais de 100 alunos participando do projeto nesse semestre, e nós organizamos os alunos em equipes de acordo com os temas. Então, nós temos uma equipe que fala sobre cuidados com a saúde emocional durante os estudos, tem a equipe que fala sobre formas de ingresso nas universidades, tem a equipe que fala sobre apoio na escolha dos cursos, temos a equipe que trata de conteúdo para o vestibular, indicação de conteúdo, e temos a equipe que cuida da divulgação e ampliação do alcance do nosso projeto. Nós fazemos reuniões semanais com todas as equipes, e nós organizamos as tarefas de cada equipe em um trelo, onde todos podem ver quais são as tarefas sendo realizadas naquele momento, sendo desenvolvidas. Olá, meu nome é Natália, sou aluna do terceiro semestre do curso de Direito. Tivemos um total de 46 publicações no Instagram sos.futuro, todas pensadas por alunos que cursam ou que já cursaram. Através dessas publicações, conseguimos atingir nosso principal objetivo, de sanar dúvidas, ensinar métodos de estudo e apoiar os alunos nos estudos e preparos para cursinhos, no que gerou um total de 311 seguidores e 767 contas alcançadas organicamente neste semestre. Oi, eu sou a Luara, aluna de Relações Públicas, e podemos concluir que esse projeto é de extrema relevância, é um guia completo que auxilia os alunos que estão saindo do ensino médio a escolher a carreira, a universidade que eles querem ingressar. E, além de tudo, traz a parte do apoio emocional, um projeto muito completo que dá total apoio aos estudantes, ajudando nesse momento tão decisivo. Legenda Adriana Zanotto